Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus amado, te louvo e te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida, pelo dia de hoje, pelo meu andar, pelo meu falar, por tudo que tu tem feito, Senhor, ó Pai, de bom, na minha vida, na minha família, ó Jesus Cristo de Nazaré, te louvo e te agradeço, tu és fiel, tu és misericordioso e eu lhe peço neste momento, venha ouvir a minha oração, venha ouvir o meu clamor, ó Deus, eu apresento, Senhor, essa vida que está ouvindo agora esse áudio, eu lhe apresento agora essa irmã e seu irmão, ser teu filhinho, essa tua filha, que estão, meu Deus, necessitando de um milagre, que estão precisando de uma resposta, muitas das vezes na vida sentimental ou na saúde, no financeiro, no espiritual, em qual área seja, ó meu Senhor, venha ouvir a minha oração, eu clamo, ó Deus, pedindo a bênção, confirma, meu Senhor Jesus, a bênção e a vitória, para os teus filhos, já vai repreendendo desde já toda a seta do inimigo, vai repreendendo desde já, Senhor, toda a dor, o espírito da dor vai desalojando, vai saindo, vai saindo o espírito da dúvida, em nome de Jesus, sai da mente, sai do subconsciente, toda essa angústia, toda a preocupação, ansiedade, palpitação, ó Espírito Santo de Deus, toca agora, Senhor, ó meu Deus, eu profetizo o milagre, eu profetizo a cura, eu profetizo as tuas ricas bênçãos sobre o teu povo, os teus filhos, Senhor, que têm buscado a tua presença, aqueles que têm se esforçado em estar orando, com os teus joelhos dobrados, buscando a tua face, ó Deus soberano, vai de encontro com esta vida, anima, Senhor, Jesus, o teu filho, a tua filha, ali como o Senhor animaste Josué, quando Josué também se encontrava desanimado, Josué se encontrava ali, sendo perseguido, querendo parar o ministério dele, e o Senhor ali animou Josué, dizendo para que ele se levantasse, se colocasse em pé, e fosse, fizesse ali o que o Senhor estava mandando, que era para ele atravessar o povo no Rio de Jordão, era para ele continuar, ali ele como sucessor de Moisés, ele tinha que continuar a jornada, e conosco, é da mesma maneira, Senhor, não podemos parar, não podemos desanimar, não podemos olhar para a direita, nem para a esquerda, não podemos, nós temos que obedecer o nosso chamado, ó meu Senhor Jesus, então lhe peço, Senhor, dá-lhe sabedoria para os teus filhos, dá-lhe sabedoria, Senhor, que vem aí do alto do teu trono, retira, meu Pai, tudo o que não lhe agrada, tudo o que os seus filhos estão fazendo, Senhor, que entristece o teu coração, seja um vício, seja, meu Deus, uma mania, seja o que for, meu Deus, quebra todo o orgulho, quebra, meu Deus, a soberba, a ira, a mágoa, todo o sentimento que não venha de ti, meu Senhor, arranca do peito, arranca da mente, arranca Jesus Cristo, é o que eu lhe peço, essa tua filha que anda tão preocupada, fadigada, ali, parecendo Marta, preocupada, Maria, não, Maria estava ali aos teus pés, Jesus, orando, ali, buscando, crendo que o Senhor era ali na vida dela, mas Marta, Marta vivia fadigada, e nem atenção deu para quando o Senhor foi até a casa dela, ó meu Deus, que não venhamos ser como Marta, mas que venhamos ser como Maria, adoradora, prestativa aos teus pés, prestativo, que o teu filho, ele venha por a confiança em ti, Senhor, sabendo que as portas vão se abrir, tendo a convicção, certeza, que a bênção vai chegar, portas abertas, saúde, sim, meu Deus, essa tua filha que se encontra tão enferma, ó meu Jesus, tu és o médico dos médicos, toca agora, vai repreendendo essa dor, vai repreendendo, Senhor Jesus amado, tudo isso, aleluia, obra de macumbaria, voodoo, feitiçaria, em nome de Jesus está desfeito, está repreendido, está desfeito, aniquilado, toda a obra maligna, em nome de Jesus, ó Senhor amado, Pai querido, vai de encontro agora, meu Pai, com todos os teus filhos, com todos os inscritos desse canal, todos os meus amigos, amigas, Senhor, que ouvem a minha oração, que ouvem, meu Deus, os meus vídeos, me acompanham, abençoa, Senhor, cada um, e multiplica, Senhor, ó Pai, cem vezes mais na vida deles, em todas as áreas de suas vidas, eu profetizo, profetizo toda a sorte de bênção, Senhor, Jesus Cristo, abençoa o meu lar, minha família, abençoa minhas filhas, sim, meu paizinho, meus irmãos, minhas irmãs, abençoa, Senhor, meu ministério, seu meu chamado, e que eu venha, Senhor, dar bons frutos, que eu venha, Senhor, agradar os teus olhos, retira de mim, ó Pai, se tem algo que não lhe agrada, retira de mim todo o mal, toda, Senhor, Jesus, tudo aquilo que não lhe agrada, seja, meu Deus, a soberba, seja, meu Deus, o orgulho, que eu venha ser humilde, sim, meu Senhor, porque Tu mesmo diz na Tua Palavra que os humilhados serão exaltados, que os humildes são aqueles que vão herdar as Tuas ricas bens, que possamos ser humildes, Senhor, na Tua presença, sim, meu Pai, glórias a Ti, louvado seja o Teu nome, a Ti toda a honra e a Ti toda a glória, eu entrego essa oração, meu Deus, apresentando também o povo ali, Senhor, louvado seja o Teu nome, Jesus, o povo da Venezuela, como aquele vídeo que eu assisti, Senhor, todo aquele povo ali de joelhos orando, eles estão orando, estão clamando, Senhor, então eu lhe peço, ó Deus, envia, meu Pai, envia ali, meu Deus, um anjo e toca no coração daquele homem, toca no coração de maduro, para que ele venha permitir, meu Deus, a entrada da ajuda comunitária, do alimento, o leite, os remédios ali para aquele povo, meu Jesus Cristo, não deixe aquelas crianças morrerem de fome, meu Deus, tenha misericórdia, eu lhe peço, envia, meu Deus, envia ali, meu Senhor Jesus, a resposta ali para aquele povo que estão orando, o povo da Venezuela, estão orando, estão clamando, e nós aqui do Brasil também estamos pedindo por eles, estamos intercedendo junto em oração ao Teu Filho, ao Jesus amado, por aquele povo, Senhor, ouve, ó Deus, a nós, a oração, e assim eu entrego, eu entrego esse final de semana, Jesus, essa sexta-feira, eu entrego nossas vidas, nossa família, eu entrego todos os meus inscritos, tudo, tudo, todos eu entrego nas Tuas poderosas mãos, nos livra, Senhor, de todo o mal, nos livra da seta, meu Deus, do diabo que vai estar, Senhor, operando nesse final de semana, nesse carnaval, Senhor, meu Deus, guarda os jovens, guarda, meu Deus, nem permita que esse jovem, que essa jovem, não permita que eles venham querer pular carnaval, tira toda essa vontade, tira, coloca nojo do pecado, nojo das coisas erradas, Senhor, nojo da bebida, sim, meu Senhor, é o que eu te peço, guarda, Senhor, minha cidade, guarda, meu Estado, Senhor, o Estado de São Paulo, guarda, meu Deus, o Estado do Rio de Janeiro, guarda, meu Deus, todos os Estados do nosso Brasil, guarda, Senhor, nos livra de todo o mal, nos livra das catástrofes, da natureza, nos livra de raio, nos livra de acidente, livra-nos, Senhor, dá livramento para o teu povo, guarda o teu povo, Senhor, aleluia, porque nós somos um povo eleito, um povo escolhido, e eu creio que aqueles que estão orando, aqueles que estão buscando a tua presença, esses estão debaixo das tuas proteções, proteção, ali como no Salmo 91, onde diz que o Senhor acampa anjos ao nosso redor, para nos guardar, e para nos livrar de todo o mal, sim, meu Pai, eu creio, porque a tua palavra é fiel e verdadeira, aleluia, santo, santo é o teu nome, a ti toda honra, e a ti toda glória, abençoa, meu Jesus, abençoa, irmão Francisco, abro a porta de trabalho para ele, dá-lhe a benção e vitória para ele, Senhor, abençoa ali a tua filhinha, cuida dela, guarda onde ela estiver, abençoando, guardando, livrando ela de todo o mal, e eu oro, Senhor, por todos os meus inscritos, não vou citar nome a nome, mas o Senhor já sabe, esse teu filho que está ouvindo esse áudio, e essa tua filha que está ouvindo esse áudio, cobre eles com teu sangue precioso, e livra de todo o mal, de toda a armadilha do inimigo, todo o laço já é cortado hoje, pelo poder que há no teu nome, Senhor, o teu sangue tem poder, para nos livrar de todo o mal, então livra teus filhos, livra, ó Pai, de todas as armadilhas do inimigo, e a partir de hoje, as portas vão se abrir, a partir de hoje, o milagre vai chegar, e a vitória, Senhor, é garantida para os teus filhos, a vitória é do povo de Deus, obrigada, Senhor, eu entrego essa oração, no nome do seu filho Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, amém, e graças a Deus.